Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, grandioso Pai, como é bom, Senhor, saber que mesmo nos erros que cometemos, Vós continua conosco e nos abençoou com mais um dia de vida. Sim, porque aqui chegamos, Senhor, porque Vós nos concedeu mais um dia vencido. E agora, Senhor, aqui estamos para Vós agradecer, para entregar também, Senhor, essa noite, esta família, este lar, para que Vós possa nos abençoar. Ó Senhor, coloca Vossas mãos sobre as nossas cabeças. Senhor, perdoa-nos os nossos erros e pecados. Ó Senhor, nos dai, dai-nos a vitória sobre o mundo e sobre nós mesmos, para que assim, reconhecendo a cada dia mais, o Vosso amor em nós. E assim, Senhor, entregamos essa noite, para que Vós, com essas mãos benditas, santíssimas sobre nós, nossas casas, famílias, possam nos abençoar, com muita paz, muita saúde, muito amor a Vós, primeiramente, e a tudo, Senhor. Eu vos peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Abençoa-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.